Olá, boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O dólar vem caindo nesta sexta-feira depois dos dados do relatório de empregos de julho mais fraco do que o esperado lá nos Estados Unidos. Além disso, aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve cortará os juros em 50 pontos base em setembro, à medida que a economia se deteriora. Ontem, o dólar atingiu o maior patamar desde dezembro de 2021. A moeda americana mantém na cotação na casa dos R$ 5,70. Este cenário na economia dos Estados Unidos impacta diretamente aqui na Bolsa do Brasil. O Ibovespa mudou de sinal e vem apresentando quedas, pressionado também pela Petrobras. O principal índice da Bolsa brasileira opera pouco acima dos 126 mil pontos. Nós seguimos falando de mercado financeiro. As Bolsas de Valores dos Estados Unidos têm um dia difícil. O mercado mostra preocupações com as previsões de empresas de tecnologia. Além disso, o mercado analisa o esfriamento da economia dos Estados Unidos. Dados de emprego no país deixaram os investidores aflitos com os próximos passos econômicos dos Estados Unidos. E o resultado? As três Bolsas do país, a Nasdaq, a Dow Jones e a S&P recuam mais de 2% neste momento. E o autor da proposta de taxação dos super ricos, Gabriel Zuckman, afirmou que é necessário um compromisso forte do G20 para implementar o imposto sobre os bilionários. Segundo ele, não cabe aos super ricos decidir o quanto pagar de imposto. O analista sênior internacional da CNN Brasil, Américo Martins, falou com Zuckman. Essa foi a primeira entrevista do economista após a reunião do G20. Vamos ouvir. E o CNN Mercado volta às 10 para 6 da tarde com mais atualização. Você fica agora com o CNN 360. Uma boa tarde.